Oi, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é um vídeo super especial, que é o primeiro vlog da viagem que eu fiz com o Gabriel, meu namorado, para o Chile. A gente foi pra Santiago agora em maio e aproveitamos pra gravar algumas coisas pra gente deixar registrado aí, pra sempre ter isso de lembrança. Esse é só o primeiro dia da viagem, então já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que já já vem os próximos vídeos. Primeiro dia! Hoje eu vou mostrar os cabulosos pra esse chileno. Depois a gente volta pra contar a nossa programação. Oi gente, agora estamos prontos para ir passear, mas primeiro a gente vai olhar o chip, e aí depois a gente vai passear e conhecer tudo. É. Aí a gente vai hoje nos principais pontos turísticos da cidade, aqui em Santiago, e a gente vai mostrando tudo aqui pra vocês. A primeira parada foi logo pertinho do hotel, que é a Plaza de Armas. Essa praça surgiu junto com a fundação da cidade de Santiago em 1541. A cidade foi fundada por Pedro de Valdívia, um espanhol, e ele nomeou Pedro de Gamboa para arquitetar a cidade. A partir daí, o Gamboa delimitou o quadrado da praça e desenhou os primeiros 18 blocos ao redor dela. Então, a partir desse ponto, surgiu a cidade de Santiago. A partir daí, o Gamboa da cidade. Na Plaza de Armas a gente encontra a Catedral Metropolitana de Santiago, o Edifício dos Correios e o Museu de Histórico Nacional, que é incrível, a gente foi e adorou. Lá no museu tem várias salas, cada uma delas falando um pouco sobre a história do Chile, desde a chegada dos espanhóis no país até a República, a Independência, a ditadura militar que eles também tiveram e a volta da democracia. Importante falar que a entrada do museu é franca, então não percam essa oportunidade. E logo na sequência a gente foi para o Palácio de la Moneda, que tem uma história bem interessante também. Essa é a sede do governo chileno e está localizada ali no Centro Histórico de Santiago. O Palácio foi construído no século XVIII e em 1973 ele foi bombardeado durante o golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende, que defendia alguns ideais de esquerda, e o golpe foi liderado por Pinochet, que era o chefe das Forças Armadas. É possível entrar no Palácio de la Moneda para conhecer, mas a gente não conseguiu porque era domingo, então confiram os horários e também é legal assistir a troca de guardas que está à frente, que é uma cerimônia bem legal que todo mundo recomendou para a gente. Em frente ao Palácio de la Moneda tem a Plaza de la Constitución, que foi construída em 1935 e está rodeada por prédios do governo. Em sequência a gente já foi conhecer o prédio da Bolsa de Valores de Santiago. Agora a gente está em frente ao prédio da Bolsa de Valores do Chile, que é uma das mais importantes da América Latina. E ele foi inaugurado em 1917 e em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural do Chile. Hoje todo esse passeio a gente foi almoçar no Take a Walk, que foi um restaurante que a gente encontrou usando o aplicativo Happy Cow, que indica onde tem opções veganas, vegetarianas, então vale muito a pena baixar. E eu pedi essa opção vegana que tinha lá e o Gabriel pediu um prato com camarões. Estava tudo uma delícia e na sequência a gente já foi para o nosso próximo ponto, que é o Sky Costaneira. Ele fica no Costaneira Mall. E esse é simplesmente o prédio mais alto da América Latina. E é surreal saber que a gente estava lá em cima, no topo dele. Eu até peguei aqui outros takes de outros passeios para vocês verem o tamanho desse prédio. A gente e o prédio mais alto da América Latina. A gente tem o prédio mais alto da América Latina. A gente tem o prédio mais alto da América Latina. Legenda por Sônia Ruberti Foi maravilhoso a gente chegou lá um pouco antes do pôr do sol, ficamos lá até depois do pôr do sol E lá dentro tem um café muito legal, muito charmoso pra quem quiser, tinha um DJ tocando, enfim, bem legal E sobre esse mirante é importante lembrar que sábado e domingo e feriado, etc, o valor é mais caro A gente foi domingo e ficou um pouco arrependido porque a gente poderia pagar mais barato indo no dia de semana Mas valeu a pena total porque foi uma das vistas mais lindas que a gente viu em toda a viagem E óbvio que o nosso primeiro dia não acabou por aí porque a gente ainda foi à noite para o Pátio Bela Vista Que é um lugar cheio de restaurantes maravilhosos e bem charmoso também Tem todo tipo de comida lá, inclusive peruana, japonesa, idiática, chilena, enfim, de todo quanto é jeito, para todos os gostos E a gente também encontrou várias opções veganas, então amei Mas assim, um ponto forte de se lembrar também é que lá é um lugar bem turístico Então obviamente os preços são mais altos, mas vale muito a pena também conhecer, a gente adorou E o nosso primeiro dia de viagem terminou aí, a gente comeu, bebeu, depois foi e voltou para o hotel Porque o dia seguinte começava cedo No dia seguinte a gente foi para Valparais e vinha do mar E no próximo vídeo a gente conta tudo para vocês Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal Que já já tem vídeo novo sobre o resto da viagem Beijo!